Tá na dúvida de qual central de vidro elétrico comprar? Então você liga aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o modelo certo para o seu carro. Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o William. E se você tem dúvida ou fica receoso de qual módulo de vidros elétricos comprar, então pode ficar tranquilo que se tem uma coisa que o Infinity 2.0 tem, é compatibilidade. Ele possui aqui o manual, já tem algumas ligações aqui detalhadas, mas ele é compatível com mais de 50 modelos de carros diferentes, tá ok? Você pode conferir a lista completa diretamente lá no site da Soft. Além disso, ele é compatível também com o antismagamento original de fábrica, uma função bem interessante se você tem criança ou um animalzinho de estimação na hora que estiver viajando, certinho? Além disso, a lista não para por aqui, tá ok? Ele também faz subidas e descidas de vidros elétricos inteligentes, possui saídas e entradas configuráveis e fechamento de teto solar. Então é isso galera, espero ter ajudado, é sempre um prazer estar passando esse tipo de conteúdo. Se puder, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para você não perder nada do que está por vir, tá ok? Para você ficar por dentro de todas as nossas novidades e sonhos e assórios automotivos. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, continue com a gente, com o sininho ativado e até a próxima!